Música Meu nome é Celito Lima, sou filho desse casal maravilhoso que está aí fazendo 50 anos de casado, 70 de idade. Estamos juntos há 47 anos e meio, mais 9 meses de gravidez da Dona Maria. Estamos aqui hoje para comemorar esses 50 anos. Música Em 1975, eu cheguei ao Brasil e fui muito abençoado por Deus, e no meio de tanta volta que a minha vida deu, eu tenho ido parar no Coqueral de Aracruz para trabalhar na Aracruz Celulosa. Em poucas semanas que eu estava lá, eu conheci o Ivo. Música 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 Música